Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpenas GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Sobe para 84 o número de mortos na sequência das chuvas que caíram no nordeste do Brasil. O número de mortos causado pelas fortes chuvas que caíram no início da semana no estado de Pernambuco subiu para 84. Já dezenas de pessoas continuam desaparecidas, segundo fontes oficiais. Segundo o governador de Pernambuco, 79 das 84 vítimas morreram entre a noite de sexta-feira e domingo. Nesse período, registraram-se uma forte precipitação na região metropolitana de Recife. Paulo Câmara disse desconhecerá ainda o número exato de desaparecidos, apontando para 56 pessoas com paradeiro desconhecido. O episódio mais trágico ocorreu no bairro Jardim Monte Verde, Limítrofe, entre Recife e Zabuatão dos Guararapes, onde 20 pessoas morreram quando um alimento de terra arrasou dezenas de casas. Ao local, deslocaram-se bombeiros e militares do exército para ajudar nas operações de resgate. Participaram também nas operações centenas de vizinhos. Resinaldo Ramos foi um dos sobreviventes do deslizamento de terra, mas perdeu 11 familiares, entre os quais a filha de 31 anos. Ramos é uma das 4 mil pessoas que ficaram desalojadas, temendo novos deslizamentos com a continuação das chuvas torrenciais no estado nordestino brasileiro. O presidente do Brasil, Zair Bolsonaro, anunciou no domingo que viajará até o Recife para se enterrar melhor da tragédia. Em Angola, nas mãos de Rosa, entre as ruas de Maputo, uma chaleira brilha, amarrada com as ramas a um fogareiro, para as brasas vencerem o frio que está a chegar. Rosa Carlos, 32 anos, improvisou um negócio a caminhar e a vender chá pelas ruas de Maputo para a família ter um sustento. E até o fogareiro em brasa vai junto. Eu acordo, chego aqui, faço o meu fogo, preparo a minha panela, coloco no fogo, com água, junto com água e preparo as coisas devidamente e saio fora. Saio daqui da minha banca às oito para distribuir o chá fora. Na economia informal em que vive a maioria dos moçambicanos, o chá ambulante parece ser mais uma ideia com clientela. Porta a porta, banca a banca, existem aqueles clientes que estão a passar, a pessoa me pede o chá, eu estregulo o chá. Ela ferve bem a água. E chá tem que ser chá que tem gosto. Então nela sai quente? Está quente, está boa, cheira bem. O chá da rosa pode ser bom, mas não é o único. Herculano, nalito, 35 anos. Também passa o dia a caminhar e a servir chá. A vida de 10 quilômetros não posso andar, só por um dia só. A distribuir? Sim, sim, a distribuir chá. Às vezes eu consigo um pão para sustentar a minha família, a minha esposa, as minhas crianças. Para Herculano, improvisar um negócio foi a maneira de escapar a uma vida nas ruas. Me sinto muito bem mesmo, porque além de andar a roubar coisas de dono, cria problemas também, você entra na cadeia, sei lá. Então quando eu faço esse meu negócio, eu me sinto bem mesmo. Os trabalhadores informais vulneráveis são dos que mais têm sofrido com os choques económicos, primeiro da Covid-19 e agora com a inflação global. E nos tempos que havia um bom negócio, eu conseguia tirar o pão de cada dia e o sustento da família. Mas mesmo assim, hoje em dia, eu consigo graças a Deus. Uma fé inabalável. O único medo de Rosa é o de caminhar encostada às brasas do rogareiro. O medo tenho, porque um dia esses ferros aqui podem se cortar. E eu andar, aquela água fervida pode me queimar, o próprio carvão pode me queimar. Mas a vida em si obriga. Por quê? Os clientes dizem que gostam do chá quente. Tem que ser aquele chá que está a ferver, você põe na chave e dá ao cliente. O chá da Rosa vai continuar com as brasas presas por arames, porque o cliente tem sempre razão. Em Moçambique, o especialista em direito e segurança defendeu que a relação entre as forças de defesa e segurança e as populações se deteriorou, em causas do ingresso de marginais que cometeram vários abusos em Cabo Delgado. Ao fim de quatro anos e meio de conflito, as bases rebeldes em Cabo Delgado foram destruídas e a insurgência transformou-se numa guerrilha, diz o especialista Coronel Rodrigues Lapuchek, para quem as tropas têm de se adaptar se quiserem acabar com a violência. E isso vai depender daquela que pode ser a forma de adotar certas táticas para contrapor esta tática de guerrilha, formando forças especiais preparadas para lutar contra a guerrilha. Uma guerrilha que até pode vir do estrangeiro, mas encontra afinidades em Cabo Delgado. Este islamismo radical da Al-Shabaab se assemelha com aspectos culturais locais das populações de Cabo Delgado e que também encontrou um fator que é a pobreza das populações a nível local. Além de forças especiais, recomenda-se também maior cuidado no recrutamento. Alguns jovens tropas não deviam estar nas Forças Armadas, alerta Lapuchek. É esses jovens que hoje até assaltam propriedades alheias, até inclusivamente matam cidadãos, quer nacionais, quer estrangeiros, alguns deles infelizmente conseguem serem abrangidos ou recolhidos ou recebidos nas Forças Armadas. Como resultado, a população desconfia das tropas. Uma relação que deve ser corrigida na formação dos militares. O especialista recorda os tempos em que andava no terreno. Era proibido extrair, se quer, uma agulha da população pelas Forças Armadas. Tínhamos que defender intransigentemente as populações. E, por isso, as populações confiavam mais nas Forças Armadas Moçambicanas, FPLM, e havia esta aliança inseparável entre as populações e as Forças Armadas. Recomendações de um militar moçambicano e académico, doutorado em Portugal, façam um conflito que, em outubro, vai completar cinco anos. O presidente brasileiro reiterou a sua defesa do uso de armas. Bolsonaro afirmou que as pessoas armadas poderão defender a pátria daquelas que, alegadamente, querem impor uma mudança de regime. Bolsonaro, numa mensagem relativa às eleições presidenciais, aludiu ao ex-presidente Lula da Silva, candidato que até agora lidera todas as sondagens de intenção de voto. O líder brasileiro insistiu também na sua desconfiança em relação às jornadas eletrônicas que são utilizadas no Brasil desde 1996. Segundo Bolsonaro, este escrutínio incentiva a fraude, apesar de nunca ter sido denunciada qualquer irregularidade. As constantes referências de Bolsonaro às armas nas mãos têm motivado recheios de que, em caso de vitória de Lula da Silva, decide incentivar os seus apoiantes a resistirem violentamente. Um presidente que, quando jovem, jurou dar a vida pela sua pátria. E, juntamente com esse povo agora, mais do que isso, nós faremos pela nossa liberdade. Dizer a todos vocês que eleições limpas, democráticas e auditáveis são a garantia da nossa democracia. E uma coisa muito importante para um povo que quer viver em paz e em alegria. Povo armado jamais será escravizado. A arma de fogo nas mãos do cidadão de bem, mais que defender a sua família, ele passa a defender a sua pátria. Que esse governo é radicalmente contra o aborto. É contra a ideologia de gênero. É contra o comunismo. É um governo que é temente a Deus acima de tudo. Esses temores já foram expressos pelas autoridades do Tribunal Superior Eleitoral e por muitos aliados de Lula da Silva. De acordo com um levantamento divulgado na semana passada, Lula tem uma intenção de voto de 84% contra os 27% de Bolsonaro. Os residentes em Lisboa com mais de 65 anos devem ter acesso a passes gratuitos nos transportes públicos no verão. Enquanto os menores e estudantes do ensino superior são a partir de setembro. Os residentes em Lisboa com mais de 65 anos devem ter acesso a passes gratuitos nos transportes públicos no verão. Enquanto os menores e os estudantes do ensino superior terão passes gratuitos a partir de setembro. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa participou esta sexta-feira na cerimónia da assinatura do acordo de transportes gratuitos entre a Câmara de Lisboa e a Transportes Metropolitanos de Lisboa. Penso que é um dia de tal ordem importante para a cidade. Lisboa é a primeira grande capital da Europa a tomar esta medida, ou seja, os transportes públicos gratuitos para os mais novos e para os mais velhos. E hoje foi aqui o culminar de todo um trabalho que é feito com todos, com os vários operadores, porque isto não era apenas a responsabilidade do presidente da Câmara, portanto eu tive que trabalhar com o Metropolitano, com a CP, com a Fertagos, mas sobretudo com os transportes metropolitanos. Portanto, foi um trabalho difícil, mas um trabalho extraordinário em que todos chegámos a este consenso que é importante para a cidade termos transportes públicos para os mais novos e para os mais velhos. Será realmente, eu diria, pioneiro e será também uma maneira de influenciar outras cidades e outros países de que este é o caminho. O caminho para os transportes públicos serem um bem público. Os transportes públicos no futuro, nos vários países, terão de tornar gratuitos, exatamente para a descarbonização. E, portanto, tomámos aqui a liderança na Europa e eu penso que isso também é importante e nos enche de orgulho nós, lisboetas. O acordo permite o uso gratuito de transportes públicos aos residentes em Lisboa com idades superiores a 65 anos, jovens até aos 18 anos, ou estudantes do ensino superior até aos 23 anos, exceto nos casos de licenciaturas em Medicina e em Arquitetura, em que os passos eram gratuitos até aos 24 anos. Em todos os casos, é necessário ter residência fiscal em Lisboa. A medida deve custar à cidade quase 15 milhões de euros. Em Cabo Verde, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias construiu o seu primeiro templo para realizar as mais altas ordenanças. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida por Igreja Mormon, construiu o seu primeiro templo em Cabo Verde, esperando um novo espírito para 15 mil membros, que agora podem fazer as mais altas ordenanças no próprio país. O templo, para nós, é um lugar de paz, é um lugar sagrado, é um lugar onde nós vamos para realizar as mais altas ordenanças, as promessas e compromissos com Deus. Então, é claro que ter um edifício desse em nosso país é um grande privilégio. Só para dizer-lhe que, antes disso, os membros da Igreja aqui tinham que ir ao Brasil, ou então à Espanha, para fazer essas ordenanças, entre as quais o casamento eterno. Para Roosevelt Teixeira, o primeiro Cabo Verdeano a exercer o cargo de 70, como é chamado o representante mais alto da Igreja, o novo templo irá trazer mais espiritualidade ao povo de Cabo Verde. O crescimento da Igreja em Cabo Verde tem sido bom. Desde que a Igreja chegou aqui, os Cabo Verdeanos, o Cabo Verdeano é um povo de fé, acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo. Nós, geralmente, unimos-nos a qualquer igreja ou religião, independentemente se seja cristã ou não cristã. E sempre que existe um projeto humanitário que é para o bem da comunidade, nós estamos sempre disponíveis a ajudar. Independentemente se é uma religião, uma instituição ou governo, nós estamos sempre prontos, somos os primeiros a responder, sempre. Com origem nos Estados Unidos há aproximadamente 200 anos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está em Cabo Verde há cerca de 30 anos. A construção do templo começou em maio de 2019, num investimento de apenas doações, cujos valores não foram revelados. A inauguração está marcada para 19 de junho, com sessão exclusivamente para os membros, mas até lá está de portas abertas para receber governantes, líderes de opinião, jornalistas, amigos e a população em geral, sendo que, depois disso, apenas o jardim pode ser visitado por qualquer pessoa. Na Guiné-Bissau, a Liga Guiniense dos Direitos Humanos alertou que a situação dos detidos após o ataque ao Palácio do Governo é preocupante. Admitiu, entretanto, recorrer a mecanismos internacionais para fazer cumprir a lei. Nós estamos muito preocupados, enquanto a Organização de Defesa de Direitos Humanos com a situação dos detidos. Os relatos, as informações que nos chegam através dos familiares e advogados, a situação é extremamente preocupante. Os detidos na segunda esquadra e na base aérea de Ibiza-Lanca, a Força Aérea, há um centro de detenção. Esses dois sítios, as pessoas vivem em condições infra-humanas. Na segunda esquadra, as células não têm condições mínimas. Praticamente todos os detidos já têm problemas de saúde, já foram evacuados, foram internados. Vários detidos foram internados no Hospital Nacional de Momentos. Se o Estado guinense continuar nessa teimosia de não cumprir as suas obrigações, de afrontar o Estado de Direito, de afrontar a Constituição da República, e afrontar os compromissos internacionais assumidos, de estar a exteriorizar um sentimento de vingança contra esses detidos, de ódio contra essas pessoas, nós ponderaremos outros mecanismos para obrigar o Estado a cumprir as suas obrigações internacionais. Como por exemplo? Por exemplo, nós podemos avançar uma queixa contra o Estado, no Tribunal de Justiça da CDAO, porque esses comportamentos consubstanciam uma violação dos direitos humanos. E também nós vamos formular um informe à Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que a Liga tem um estatuto de membro observador, para denunciar essas atrocidades que o Estado da Guiné-Bissau está teimosamente a cometer e a ignorar todas as normas mínimas, todos os valores e princípios mínimos que aceitou voluntariamente. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas disse que o governo tem sensibilizado a administração da TAP para a importância dos países com comunidades portuguesas. Como sabe, a TAP está neste momento num processo de reestruturação. Isso está a acontecer no sentido de garantir as condições de viabilidade e sustentabilidade desta empresa, que é uma empresa de bandeira nacional. E, obviamente, eu estive, por acaso ainda esta semana, estive reunido com a CEO da TAP e há uma grande preocupação da TAP no que diz respeito a servir os países que têm comunidades portuguesas, mas também os países com que Portugal mantém relações privilegiadas. Eu desloquei-me aqui, precisamente, no avião da TAP. Estas ligações existem. A questão é podermos ver, em termos de crescimento, aquilo que é possível fazer-se dentro do contexto em que a TAP está. E, portanto, há opções que são opções da própria administração, não são opções do governo português. O governo português aqui, o que pode fazer é, como fiz esta semana, sensibilizar a administração da TAP para a importância não só das comunidades portuguesas, mas também dos países com que Portugal tem fortes ligações, como a Casa de Angola. Aquilo que eu assisti com a senhora CEO da TAP foi uma grande sensibilidade e uma grande receptividade àquilo que lhe foi transmitido. Isto é um trabalho que se tem de continuar a fazer, garantindo que, obviamente, não se cometem loucuras, isto é, a TAP tem de ter aqui um rigor muito grande neste plano de restauração do ponto de vista financeiro, mas aquilo que pude ser testemunha é que há uma grande sensibilidade para estas questões e, portanto, aquilo que eu acredito é que a TAP pode vir a servir mais e melhor aqui em Angola. Em Portugal, mais de meia centena de pessoas ocuparam um troço da Avenida Almirante Reis, em Lisboa. No local, fizeram um piquenique, manifestando-se contra a solução provisória de retirar metade da ciclovia. Os movimentos da Associação Climática Climáximo e outros viram que estava a ser destruída a ciclovia, acharam que não fazia sentido, em 2022, estar a meter mais carros na Avenida e lembraram-se de um movimento que existe internacional, como são em Bruxelas, que é o piquenique na cidade e propuseram às pessoas que estavam aqui na sexta-feira das bicicletas se queríamos organizar alguma coisa este domingo. E, pronto, e depois, através das redes sociais, em dois dias, organizámos este evento que está a acontecer. Penso que não faz sentido mudar o projeto como está atualmente para a versão inicial, que, no fundo, é o que é esta versão nova proposta pelo MEDS, corresponde à primeira versão do Medina, que tinha imensas questões que foram levantadas pelo INEM e pelos bombeiros com razão de segurança, tanto os próprios ciclistas que são obrigados a cruzar-se numa ciclovia bidirecional estreita, com o porosamento de ambulâncias nos dois sentidos pela mesma via de emergência e, hoje em dia, com a correção que foi feita, não existe nenhum problema. Os próprios automobilistas já se adaptaram e já se são habituados a esta situação e vamos criar novos problemas e, portanto, não faz sentido mudar para pior. Há imensos pontos de melhoria. Uma das coisas, agora falando nas bicicletas, que pode melhorar muito é a continuidade dos trajetos, porque o que acontece hoje em dia é fazerem uma ciclovia, mas que depois é partida em determinado ponto ou que tem um cruzamento de atravessamento perigoso e o que é preciso é fazer uma rede ciclável que as pessoas possam ir daqui até outro ponto qualquer em segurança. E sejam crianças, sejam pessoas idosas, sejam pessoas mais experientes que estão habituadas à andar de bicicleta. Eu ainda nem sei se sou contra, porque eu, de facto, cada vez que ouço alguma notícia sobre as posições do Presidente, sinto que ele cada dia diz uma coisa diferente. O que eu acho fundamental é não tomar decisões e não começar a fazer obras sem a garantia de que existe uma ciclovia, não é? Porque não é possível um dia acordarmos de manhã e queremos trazer os nossos filhos à escola e não termos uma solução. E, portanto, qualquer solução que se faça, que eu, de facto, ainda não percebi qual é a solução que o Sr. Presidente toma, porque cada dia lei uma coisa diferente, não pode passar por apagar uma ciclovia à meia da noite. Tem que ser um projeto que seja pensado e com uma alternativa segura para que, quando de manhã, sairmos com as nossas crianças de bicicleta, a pé, para a escola, que haja um sítio seguro para fazer e que não seja uma autostrada. Porque nós não queremos autostradas no meio da cidade, queremos vias seguras para circular de todas as maneiras. Porque se nós todos somos aviões, ciclistas, automobilistas, somos isso tudo. E, portanto, a cidade não pode estar absolutamente dominada por carros, carros, carros. Eu penso que a Almirante Reis precisa de uma remodelação, não é ideal como está, mas não é só ciclovia. É também a Praça de Chile, também precisa, pronto, precisa de ideias para aquilo, porque aquilo está um horror, mas também mais árvores na cidade. Há partes da Almirante Reis que não têm árvores mais para ali. Portanto, é preciso pensar na Almirante Reis como uma ideia essencial em Lisboa, mas também como um método que não é só para carros. As pessoas também precisam estar cá a viver. Já viviam na Almirante Reis antes das ciclovias e realmente era horrível. A poluição, o ruído, é preciso diminuir, mesmo para as pessoas que vivem cá. O processo da escutação na Almirante Reis não foi do todo participativo e penso aberto, com reuniões feitas em portas fechadas, em que pessoas que participaram dizem que a maioria das pessoas já foi contra o plano do Carlos Moedas para a solução que ele encontrou para a Almirante Reis. Portanto, penso que é preciso um processo aberto, participativo, democrático, em que realmente as pessoas que vivem cá são ouvidas, mas também as pessoas não só que vivem cá, mas também que usam a Almirante Reis diariamente. Em Portugal, os serões são há cerca de três meses dedicados aos ensaios, porque nada pode falhar no desfile, no pavilhão e na descida da Avenida da Liberdade. A marcha do Alto do Pina tem tudo para revalidar o título alcançado em 2019. Há três meses que os serões são dedicados aos ensaios, porque nada pode falhar na descida da Avenida da Liberdade, em Lisboa. A marcha do Alto do Pina quer revalidar o título alcançado em 2019, depois de dois anos sem santos populares devido à pandemia. Houve pessoas que tiraram-lhes o pão da boca, que as marchas populares, para quem não percebe em Lisboa, é vivido com muita intensidade, muito amor. Eu até me arrepio a dizer isto, e é essa a responsabilidade da crescida que eu tenho. São pessoas que deixam as famílias, deixam os filhos, os maridos, os trabalhos, alguns metem férias de propósito para poderem ensaiar, que gastam as férias anuais que têm para fazerem isto, e a única, a grande responsabilidade que eu tenho é dar-lhes o melhor de mim e conseguir fazer com que eles deem o melhor deles. E o melhor é sermos campeões. É uma coisa que não se explica, isto sente-se, é uma coisa, é brutal. Isto ainda é a nossa segunda casa, há bem-vindo, isso não é a primeira, para mim, estou cá todos os dias, com marcha ou sem marcha, estou sempre no clube. O bairro do Alto do Pina foi um dos primeiros a participar nas Marchas Populares de Lisboa em 1932. Um legado importante para os padrinhos, que não emprestam só o seu nome, cantam e dançam, e por isso têm de vir aos ensaios. Os marchantes são maravilhosos, são gente muito nova, são todas as cidades, mas muito novos, muito empenhados, aprendem tudo, têm muita garra, muita vontade de fazer bem, de fazer diferente, e é muito bom estar ao lado deles e ajudar, incentivar, mostrando o que se está a apoiar, mas ao mesmo tempo a divertir, não é? Porque há aqui uma energia muito boa. Nós temos tudo para ser campeões, aliás, a fasquia está muito elevada, mas eles têm uma entrega, tal como nós temos uma entrega, aliás, nós acabamos por nos reorganizar para estar aqui presentes todos os dias e mesmo ao fim de semana, para nada falhar, porque realmente queremos estar enseiadíssimos com os marchantes, que já são batidíssimos nestas andanças. As festas de Lisboa tiveram início sábado com um concerto de Tito Paris, depois de dois anos de paragem forçada devido à pandemia de Covid-19, com as marchas a descer à Avenida da Liberdade na noite de Santo António, de 12 para 13 de junho. Em Portugal, o primeiro borboletário do Algarve apresenta mais de 50 espécies de borboletas de todo o mundo. Trata-se de um ambiente que recria o seu habitat natural, um jardim botânico com aproximadamente 120 espécies de árvores e plantas. O primeiro borboletário do Algarve apresenta mais de 50 espécies de borboletas de todo o mundo num ambiente que recria o seu habitat natural, um jardim botânico com aproximadamente 120 espécies de árvores e plantas, cada uma com a sua função na vida da borboleta. E em termos de números, isto é oscilente, os 300 e os 500, vai obviamente dependendo dos indivíduos semana a semana, porque sendo borboletas têm um tempo de vida muito curto. As borboletas são muito diversas, existem só em Portugal, para haver uma ideia, mais de 350 espécies diurnas, mas as noturnas são mais de 2.500 e portanto essa é a fase mais mágica, digamos assim, do ciclo de vida e que aquelas pessoas que têm aqui a oportunidade de ver com mais facilidade. Mas se olharem com atenção também podem ver os ovos, também podem ver as crisálidas. O espaço inaugurado em abril e integrado no Parque Oceanográfico Zuma e Nelpofeira chama a atenção também para a sustentabilidade e importância destes insetos. Nós estamos a falar de grupos de animais que são fundamentais para a sobrevivência de todas as espécies do nosso planeta, como nós conhecemos do dia a dia. Muita da nossa alimentação depende de animais polinizadores. E as borboletas, tal como as abelhas, são animais fundamentais nesse equilíbrio da natureza. E ainda por cima simbolizam também a fragilidade desses ecossistemas e desses animais. Todas as semanas são fixadas crisálidas no berçário ou poupário, onde estão reunidas as condições para que os insetos possam sair do casulo e emergir como borboletas. Aos visitantes é pedido que não toquem nas espécies, mas caso elas poisem de livre vontade, é aproveitar o momento. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri